Caio, eu sei que o secretário não me ouve, mas eu gostaria que você fizesse a pergunta direta. Porque algumas coisas do nosso dia a dia, quem define não é o Estado, é a Prefeitura. Por exemplo, o fechamento, se essa taxa aumentar, a transmissão ainda está alta, a gente não tem a taxa de internação, mas ela pode subir diante do que a gente viu nos últimos dias. A Prefeitura vai acompanhar o comitê científico e o prefeito já foi direto. Não é ele que decide, não é uma questão política, é uma questão da ciência. Olha, eles estão se preparando de tomar medidas de restrição caso aconteça a contaminação em massa da nova variante ou até mesmo o aumento dos casos aqui no Rio? Eles já estão pensando nisso, Isabel, ele foi perguntar aqui na entrevista coletiva. E o que chamou atenção também foi até que o próprio secretário de Estado de Saúde falou o seguinte, essa questão de portos e aeroportos serem fechados e lockdown, eles vão deixar a cargo, por exemplo, do governo federal. Mas, claro, falando do município do Rio de Janeiro, é muito importante, depois que essa variante, a P1, do novo coronavírus que veio de Manaus para cá, também acaba preocupando. Uma das perguntas do secretário municipal de Saúde, Daniel Sônia, feita pela Isabel Benito no estúdio agora, foi o seguinte, já se pensa nessa questão de um lockdown, de fechamento de algumas coisas por conta dessa chegada, dessa nova variante do coronavírus aqui, e da questão de pessoas poderem ser infectadas de uma hora para outra, de números serem assustadores. Bom dia, Caio, bom dia, Isabel. Essa é sempre uma preocupação, isso redobra o alerta da Secretaria Municipal de Saúde em relação a novos casos. Até o momento, a gente tem a fila zerada, três semanas, para a internação para a Covid-19, uma redução expressiva dos óbitos por Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, nesse mês de fevereiro. Mas isso é uma nova informação que gera muita preocupação. Então a gente vai acompanhar ainda mais de perto os números de atendimentos de casos de Covid, a autonotificação lançada pela Prefeitura, o rastreamento dos contatos, a ampliação da testagem, e principalmente aí o número de internações e o número de óbitos, para que a gente possa tomar alguma decisão se será necessário ou não aumentar as medidas restritivas. Os estudos não apontam ainda, por exemplo, se essa nova variante é a mais agressiva ou se é letal. Mas sabe-se que a transmissão dela, ela pode ser muito mais rápida. Ou seja, ter um número de infectados no município do Rio de Janeiro muito grande. Isso visto do que a gente começou a ver de sexta-feira para cá, do número de festas irregulares, as pessoas sem respeitar aquilo que a própria Secretaria Municipal de Saúde orientou, que era não aglomerar e respeitar. Ou seja, isso também acaba sendo uma preocupação do município nesse momento, né, secretário? Cara, é lamentável ver cenas de aglomeração, ver pessoas que não respeitam a sua própria vida e a vida dos outros. Isso é muito triste, mas a gente ainda não tem números que possam mostrar para a gente que há uma disseminação mais alta na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente vai acompanhar isso com os números muito em cima dos dados das unidades de atenção primária, também das unidades de urgência e emergência, para monitorar qualquer tipo de aumento de casos. Uma preocupação do senhor aqui e também do secretário de Estado de Saúde, Isabel, eles estavam falando aqui o seguinte, essa informação do Ministério da Saúde, ou até mesmo da Fiocruz, dessa chegada da nova variante aqui, desses números, isso deveria primeiro ter sido passado para vocês, Estado e município. Isso não aconteceu. Isso preocupa vocês no momento que a gente lida com a pandemia que causa milhares e milhares de mortes? Cara, é super importante que a gente tenha uma coordenação única aí do sistema de saúde. É claro que essas informações sempre são muito preocupantes e a gente precisa investigar cada um desses casos que foram notificados. Então, desde ontem, quando a gente recebeu a informação do Ministério da Saúde, a gente já começou a investigação desses casos para tentar traçar ações de bloqueio e planejar ao máximo aí o mapeamento dessa circulação viral na cidade do Rio de Janeiro. São cinco casos no Estado do Rio, dois deles são na capital e a capital do Rio de Janeiro já começou desde ontem aí todas as ações para tentar mitigar ou reduzir aí a transmissão desse vírus na cidade do Rio. Apesar de o senhor não estar no escuto, eu vou falar com a Isabelle que está lá no estúdio, até para que ela possa passar uma pergunta para o senhor, a gente bater esse papo, Isabelle. Só lembrando que 58 pacientes vieram de Manaus, estão aqui no Rio de Janeiro e outros cinco de Roraima, tá? Eles também estão fazendo todo o sequenciamento genético para ver se alguma dessas pessoas também possam estar aí infectadas com essa variante da P1. Isso está sendo analisado agora, apenas uma pessoa passou por esse tipo de análise. Isabelle Benito, se quiser mandar uma pergunta, a gente aguarda aqui. Eu acho que o secretário foi muito claro, né? Eles lidam com números e assim deve ser, o trabalho é esse, né, secretário? E assim, só complementando o que o secretário falou, viu, Caio? E falou muito bem, vai se monitorar. E é assim, chegam os dois, chega, tem dois agora, só que a gente já aprendeu com isso, que é uma coisa meio que incontrolável quando o vírus chega, quando a variante chega. E é o monitoramento, é o trabalho que a Prefeitura e o Comitê Científico fazem. Eu vou voltar. Obrigada, Caio. Obrigada, secretário.